Então, ontem eu atirei com esse modelo Delta 22 aqui da CBC e me perguntaram, ah, o que você acha para treino, tá? É válido e tal? É, eu costumo dizer que, cara, depende, né? Vamos lá, qual que é o teu intuito? Ah, é de atirar com uma plataforma, com uma munição barata, uma 22LR, com uma arma mais legal? Beleza, é. Mas ela não tem características do AR, né? Então, por exemplo, para retirar do carregador, eu achei massa, achei legal isso aqui. Mas é aqui, então é diferente, né? Não tem o acionador do retém. Vai trabalhar com um sistema de trava um pouco diferente, um pouco mais profundo aqui, não é aquela chaveta do... E o que muda bastante, e aqui não tem retém da alavanca. Aqui é diferente, você empurra para baixo trava e para soltar você puxa. Olha o 70-22 aí, o rifle semi-alto da Taurus. Então, tá aí a minha opinião sobre esse tipo de treino. É válido, porque é um treino barato, 22, fácil de conseguir munição, mas não é igual a AR.